Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta terça-feira. Juventude depende de uma vitória esta noite sobre o vice-lanterna da Série B. Lanús e River Plate abrem hoje disputa pela vaga final da Libertadores contra Grêmio ou Barcelona do Equador. Veja como estão as séries prata e bronze do Futsal Gaúcho. E brasileiros conquistam medalhas em competições internacionais de boxe e triatlo. Com o técnico interino, Juventude enfrenta a vice-lanterna buscando terminar a série de derrotas. Há cinco jogos, o Juventude não marca ponto algum no campeonato. A série de derrotas foi responsável pela demissão do técnico Gilmar Dalpozo, na última sexta-feira, depois de o time perder para o Guarani, em Campinas. De volta ao Alfredo Giaconi esta noite, o adversário é o Náutico, penúltimo colocado na tabela. O Juventude precisa vencer para ainda manter uma esperança de figurar entre os quatro primeiros no dia 25 de novembro e estar na Série A em 2018. O time hoje é comandado por Márcio Angonese, treinador de goleiros que assume interinamente a função de técnico. A partida começa daqui a pouco, às 7h15. E para a Grêmio Estada, falta pouco mais de 24 horas para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Mas para quem quiser ver quem vai ser o outro finalista da Libertadores, tem jogo esta noite entre dois argentinos lá em Buenos Aires. River e Lanús abrem a fase semifinal da Taça Libertadores da América. O clássico argentino tem sua primeira contenda no Monumental de Núñez. O Granate, como é conhecido o Lanús, passou nas quartas de final pelo San Lorenzo. Após perder a partida de ida por 2 a 0, a equipe devolveu o resultado e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o goleiro Andrada pegou dois chutes e classificou o Granate. Já o River Plate teve uma tarefa que parecia fácil e ficou difícil. Contra o Jorge Wisterman da Bolívia, em Cochabamba, os milionários tomaram três gols e praticamente se viam fora da competição. Mas o jogo da volta em Núñez se transformou numa epopéia e os argentinos fizeram 8 a 0. Cinco desses gols foram marcados por Inácio Escoco, ex-atacante do Internacional. River e Lanús entram em campo às 8h15 da noite, horário de Brasília. Vamos falar agora do futebol estadual. A Federação Gaúcha de Futebol marcou a data para o Congresso Técnico do Gauchão 2018. Vai ser no dia 17 de novembro, na sede da entidade. A partir daí, já vamos ter mais detalhes sobre como será o estadual do ano que vem. Enquanto isso não acontece, a FGF vai encaminhando para o fim o seu último torneio em 2017, a Copa Paulo Santana, que no domingo teve o seu primeiro jogo da final entre Aimoré e São José. E o índio Capilé saiu em vantagem, vencendo por 1 a 0 no Cristo Rei com gol de Rainer. O jogo da volta está marcado para este domingo, no Passo da Areia, às 11 horas da manhã. Mas enquanto o gauchão masculino não sai do papel, vamos falar do gauchão feminino, que está a pleno vapor neste mês de outubro. No domingo, acontecem os últimos jogos da fase de grupos. Depois, é só mata-mata. Veja aí como está o campeonato. Em 2017, o campeonato gaúcho feminino chegou à sua vigésima edição. O primeiro torneio ocorreu em 97, tendo como campeão o Internacional. Depois disso, o Colorado ganhou mais quatro títulos e o Grêmio, dois. O Juventude também foi campeão, três vezes, mesmo número da Canoas Unilassalle. Neste ano, são 13 times divididos em três grupos. O Grupo A, além do Grêmio, tem o João Emílio, de Candiota, o Rio Grande e o Palestra, de Carazinho. O Grêmio lidera com 100% de aproveitamento. No Grupo B, o Mundo Novo, de Três Coroas, lidera com 15 pontos, seguido pelo Black Show, que tem 14. E no Grupo C, do Internacional, há também o Ijuí, o Guarani de Lajeado e o Estrela. O Inter também lidera com 100%. Os quatro últimos jogos da fase de grupos acontecem no domingo, quando o Palestra joga duas vezes. Às 10 horas da manhã, contra o João Emílio, e às 2h30, contra o Rio Grande. Às três, um jogo do Grupo B e outro do C. Em Três Coroas, o Mundo Novo quer confirmar sua boa fase contra o Santa Ritense. E em Estrela, o time da casa joga contra o Guarani de Lajeado. Vamos do gramado para as quadras? Isso porque, além da Liga Nacional e da Liga Estadual, pautas frequentes aqui do plano de jogo, a gente também tem que falar das séries prata e bronze do Futsal Gaúcho, que tanto movimentam o interior do estado. No próximo domingo, já fica definido quem sobe da divisão para jogar a Liga Gaúcha de Futsal. Já a série bronze vai demorar um pouquinho mais para conhecermos as equipes que vão para a série prata. Veja aí como estão as outras divisões do futebol de salão aqui do estado. A série prata este ano contou com 12 times na fase de grupos. Atualmente, o campeonato está nas semifinais. O uruguaiense, com a quarta melhor campanha, empatou no último domingo contra o Fortaleza Futsal de Fortaleza dos Valos. Já o Passo Fundo Futsal jogou contra o Parobé fora de casa. E conquistou uma importante vitória de 4 a 3, levando a vantagem do empate para a casa. Os dois jogos decisivos das semifinais serão no próximo domingo, às 8 da noite. As duas equipes que passarem jogam a Liga Gaúcha em 2018, ocupando as vagas deixadas pela Atecel de Caxias e a Belk de Boa Vista do Buricá. Já a série bronze contou com 26 equipes na sua primeira fase de grupos. 20 equipes passaram adiante para uma segunda fase, também de grupos. E dessas, 16 se classificaram para as oitavas. Atualmente, ocorrem os jogos de quartas de final. O primeiro jogo das equipes foram neste domingo. Três delas venceram os seus jogos, como a ACF de Caçapava do Sul, que venceu por 5 a 4 a AMF de Marau. Já o Nadas Branco de Rio Pardo fez 5 a 3 sobre o 15 de novembro de Vila Maria. O único time que venceu fora foi o Cerca de Casca, que venceu o Jaquitaquivá, enxapada por 3 a 2. E na única partida empatada, o Serro Largo e o Teutônia jogaram na fronteira e empataram em 2 a 2. Todos os jogos da volta acontecem também neste domingo, dia 28, às 8 horas da noite. E o basquete masculino do Brasil vai apostar em técnico croata para o lugar do argentino Rubem Maniano. E a seleção brasileira masculina de basquete tem novo treinador. O croata Alexander Petrovic assume com o desafio de classificar o Brasil para a Copa do Mundo da China em 2019. Petrovic é o segundo estrangeiro a treinar a seleção. Antes dele, o treinador Rubem Maniano comandou o Brasil de 2010 a 2016. E nesta quarta-feira tem brasileira em quadra disputando o Super Série da França de badminton. Igor Coelho, nosso representante melhor ranqueado, estreia amanhã no Super Série da França, considerado um dos principais torneios do circuito mundial de badminton. O brasileiro conseguiu a vaga entre os 32 atletas que disputam a chave principal. O carioca começou o ano na posição de número 79 no ranking e hoje está entre os 36 melhores do mundo. A estreia do brasileiro é contra Agnus Incalong, de Hong Kong, nono colocado no ranking. Igor atualmente treina na França e seu técnico é o dinamarquês Peter Gard, um dos melhores atletas da história do badminton. E agora, triatlo das Américas. Brasil conquista cinco medalhas em modalidade esportiva, onde cada atleta disputa provas simultâneas de corrida, natação e ciclismo. As triatletas brasileiras brilharam no Pan-Americano de Triatlo, disputado no último final de semana em Porto Lopes, Equador. A capixaba Pamela Oliveira, medalha de bronze no Pan de 2011 em Guadalajara, ficou com o título da Elite e o segundo lugar na classificação geral, seguida das brasileiras Vitória Lopes, em terceiro, e Luísa Batista, em quarto lugar, todas com medalhas na categoria Sub-23. E o boxe feminino do Brasil conquista ouro e prata lá na Bulgária. Na terceira edição do torneio internacional de boxe Balcã, na Bulgária, a brasileira Bia Ferreira ficou com ouro na categoria leve até 60 quilos. A conquista do primeiro lugar veio na disputa com a canadense Caroline Weir. Bia demonstrou superioridade durante toda a luta e obteve a vitória por unanimidade dos jurados. Já a atleta Graziella de Jesus, da categoria Mosca até 51 quilos, teve um combate difícil contra a americana Virginia Fuchs, que acabou vencendo por pontos. Graziella conquistou a prata com uma bela campanha, somando três vitórias contra adversárias europeias. E atenção, o Sesc Campestre, aqui em Porto Alegre, está com novas turmas abertas para aulas de judô. A atividade é dividida por faixa etária e acontece duas ou três vezes na semana. Há bolsas gratuitas para crianças e adolescentes com renda familiar de até três salários mínimos. Uma das novidades do projeto são aulas para crianças a partir de três anos. E o professor responsável pelas aulas destaca os benefícios da prática do esporte. O judô, assim como outros esportes, ele traz benefícios físicos, cognitivos e sociais. Com relação aos benefícios físicos, ele aumenta a força, velocidade, flexibilidade, agilidade, também melhora muito a coordenação motora. Com relação aos aspectos cognitivos, ele melhora a capacidade de reação dos alunos, a autoconfiança que eles têm. Tem estudos que mostram também que ele aumenta a massa cinzenta do cérebro. E com relação aos benefícios sociais, no judô, a maioria das coisas são feitas em duplas. Eu trago também sempre bastante atividades em grupos, algumas brincadeiras onde todos brincam. E além disso também, ele é um excelente esporte educacional. Muitos pais buscam isso no judô. Eles trazem o filho aqui para ter um complemento na educação deles. Essa questão da disciplina que é trabalhada, essa questão do respeito ao próximo. E aí também as questões morais, como amizade, sinceridade, humildade. Eu procuro trabalhar sempre aqui nas minhas aulas. E o judô, ele tem espaço para todos. Ele é para aquela criança que é muito magrinha, muito fraquinha, não se desenvolveu o corpo ainda. Ele é para o que está mais gordinho também. Ele é para aquele mais retraído, para o que tem mais energia para gastar, para o mais extrovertido. O judô, ele tem espaço para todos. Eu faço duas vezes por semana, terça e quinta. Me ajudou em bastante coisa. Na saúde e também assim, de ser feliz assim. Contar em japonês, fazer os passos e fazer bastante coisa que o professor pede. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Você assiste agora o programa Panorama. A gente volta amanhã neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho